Bom dia amigos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos neste feriadão diretamente de São José do Rio Preto, Jogos Abertos do Interior 2023, vamos para a grande final da nossa Bocha Rafa Paulista, sejam todos bem-vindos à Rede Bocha de Televisão, Amigos do Dom, Bochas, sejam todos bem-vindos, em Cancha Araraquara contra Valinhos, a grande final da nossa Copa do Mundo de Bocha Rafa, diretamente de São José do Rio Preto, Jogos Abertos do Interior 2023, sejam todos bem-vindos amigos, Thiago iniciando a partida por Valinhos, Thiago e Tico jogando por Valinhos contra Fabinho e Thiago Pupim Araraquara, sejam bem-vindos amigos, Sanderson Peixoto, bom dia amigo, Carlos Telles Barretos, seja bem-vindo, pouquinho forte a bocha lá do Thiago de Valinhos, primeira bocha do jogo, muito bom dia amigos, Rodrigo de Campos, feriado abençoado Fabinho Palupe, Edmilson Trombeta, vamos Valinhos, Luciano Ebert, seja bem-vindo, de Condor, Rio Grande do Sul, com a mais linda menina da cidade, a Laricinha, sejam todos bem-vindos, obrigado Luciano, um beijo Laricinha, Irineu Alves Ramos Piracicaba, o Fabinho de Araraquara chegou para matar o ponto e já fez o ponto, lá o Fabinho de Araraquara, bocha CPS, seja bem-vindo, Fabiano Lupe, o Choquito está filmando lá, amigos do Dom também, no Rafa, o Tico pegou, rabiscando o Rafa, deixou o ponto no chão de Araraquara, primeira partida dessa grande final, sejam todos bem-vindos, amigos, Thiago e Tico jogando por Valinhos, Pupim, Thiago, Pupim e Fabinho jogando por Araraquara, seja bem-vindo, seuzinho, Marcão, bom dia, das crianças, para você, para toda a família, para nós, Kleber, todos nós, estamos juntos, beleza, seuzinho? Tiaguinho, Tiaguinho, pontiou sua segunda bocha por Valinhos, é muito bem jogado, é perfeita a bocha do Tiago, ponto no chão de Valinhos, bocha branca, bochas azuis, dos nossos amigos de Araraquara, Tiago Pupim vai para o Rafa, por Araraquara, vamos acompanhar, Sejam todos bem-vindos, amigos, grande final, grande final, jogos abertos do interior, Tiago no Rafa, parada de bola do Tiago, parada de bola do Tiago na boca, espetáculo de Rafa do Tiago Pupim, meu amigo Maurício Ricardo Branchez, seja bem-vindo, Tupan, Eder Bresciani, muito bom dia, excelente feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, Tico no Rafa do Pacote, só saiu uma, só saiu uma e parece, parece de longe que tem duas no chão, parece, de Araraquara, que Nossa Senhora Aparecida possa iluminar o lar de todos, Com sua luz, bem-fazeja, com seu amor gigantesco, Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças, excelente feriado a todos, meus amigos, meu amigo Maurício, aqui de Chapecó, Gita Vares, seja bem-vinda, beijo no coleção, G, São Sebastião, Valdir Milani, Nova Mutum, Mato Grosso, companheiríssimo, Raul Mola, Guarujá, Bocha das Astúrias, estamos juntos, Maurício Domingues, meu parceiro de Piranga Tatuapé, Dona Maria Isabel Spati, junto com o cunhado, o casal mais bonito de Araras, sejam bem-vindos, Luan Sossegão, Bordinha Marcão, a dupla de Araraquara está jogando muito, na minha modesta opinião, a melhor dupla da competição, Fabinho ponteou para seis, já são duas, não é, Tiago, já eram duas? Pessoal, ponteou para seis o Fabinho e o Tiago Pupim vai pontear para oito, vamos acompanhar, pode iniciar com oito pontos, oito pontos para Araraquara, oito pontos para Araraquara, iniciando a partida com tudo a dupla, Fabinho e Tiago Pupim, Francisco José Andrade, bom dia, povo de Deus, viva a Nossa Senhora Amaculada Conceição Aparecida, Deolindo Cruz, seja bem-vindo, companheiro, Morungaba, tamo junto, mega final em Araraquara contra Valinhos, as duas melhores equipes do estado de São Paulo, na competição, jogos abertos do interior, as 16 melhores equipes do estado, os campeões regionais estavam aqui, todos os 16 melhores equipes. Aqui ao meu lado, o Sr. José Alberto Cantelli, de Catanduva, que nos ajudou bastante aqui, Sr. José, filmando com o celular na mão, né? Obrigado, Sr. José, viu, pela ajuda. Obrigado eu. Direto de Catanduva, próximo aqui de São José do Rio Preto. Tico vem no Rafa, parada de bola do Tico, espetáculo de Rafa. Tamo junto, Mirivinha, Sr. Wilson Roberto Ramos, de Jundiaí, companheiríssimo, 8 a 0 para Araraquara, primeira partida, pessoal. Tiago e Tico jogando por Valinhos, Fabinho e Tiago Pupim jogando por Araraquara. Dona Sandra Faciotrombeta, seja bem-vinda, companheiríssima. Muito bom dia, excelente feriado, Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças. Que Nossa Senhora possa abençoar o lar de todos, iluminando, trazendo paz, trazendo luz. Bem jogado, a bocha do Fabinho, matou o ponto, ficou com 40 do bolinho. Nosso amigo Tico de Valinhos, vem para o Rafa, vamos acompanhar. Partiu Tico, meia bola, perfeito, ponto no chão, uma bocha no chão de Valinhos. 8 a 0 para as bochas azuis de Araraquara. Muito obrigado pela honra da companhia, dona Sandra, seja sempre bem-vinda. Olha o filhão aqui, não vou falar nada para não tirar o foco, tirar a concentração. Excelente dia de feriado, nessa quinta-feira, 12 de outubro. Bem jogada, a bocha do Tiago, vai passar um pouquinho. Agora são dois Tiagos lá, agora o Tiago de Valinhos resolveu pontear. Meu amigo Valdir, TCC Bocha, lá em Taubaté, pertinho da Catedral de Aparecida. Dá para ir a pé, meu amigo Valdir. Já foi assistir a missa lá hoje, Valdir? Milhões de pessoas hoje lá na Catedral de Aparecida. Olha que perfeição de ponto do Tiago. Meu amigo Reginaldo Alemão, seja bem-vindo. Seuzinho, o terceiro e quarto lugar, o Choquito está transmitindo lá. O Choquito também está transmitindo lá pelo Amigos do Dom. Seuzinho, pode procurar aí no Amigos do Dom, que vai aparecer a segunda filmagem. Canal Amigos do Dom Bochas Facebook. Tiago Pupim no Rafa, Bocha atrasada no Bolim. Bolim para o fundo. Bolim para o fundo, ponto no chão de Valinhos. Meu amigo André Giliotti, olha aí, parente do Fiore Giliotti, o maior narrador, um dos maiores narradores da história do rádio brasileiro e mundial. Fiore Giliotti. Vamos junto, companheiro, dona Sandra Vargas, direto da quentíssima cidade de Sorriso, Mato Grosso, seja bem-vinda, companheiríssima. Muito obrigado pela companhia, dona Sandra. Tiago rolou o meio para quatro pontos com perfeição. Oito a quatro para Araraquara. Final. Estamos na final dos Jogos Abertos do Interior 2023. Nossa esteticista, maçoterapeuta, dona Sandra Vargas, de Sorriso, Mato Grosso, sempre nos acompanhando. Muito obrigado pela honra, viu, dona Sandra, que nossa senhora Aparecida possa trazer muitas bênçãos a todos nós. Muita luz e muita paz para todos vocês aí em Sorriso, Mato Grosso. Desculpem que a minha voz está um pouquinho mais fraca, depois de cinco dias de Jogos Abertos do Interior. Vai falhando um pouquinho. Oito a quatro para Araraquara. Tiago de Itatiba, Ponte Andro. Abração, dona Sandra, seja sempre bem-vinda. Lúcio Scarri, bom dia. Com Jesus e amor de Maria, viva a Nossa Senhora Aparecida do Brasil. Abençoe esse canal sempre. Estamos juntos, Lúcio. Muito obrigado pelas palavras, amigo. É uma honra. Amém a todos nós. Josivaldo Lucena, um dos melhores jogadores de Bocha do Brasil. Direto de São Bernardo do Campo. Máquina, simplesmente uma máquina de jogar Bocha, meu amigo. Valdo, Clube Mesc. Vamos junto. Bom dia, Marcão, melhor narrador da Bocha. O bicho hoje vai pegar nos meninos em São Bernardo. Grande torneio individual lá. Parabéns para vocês lá, Valdão. Boa sorte, amigo. Fabinho de Araraquara vai fazer uma tentativa lá para matar aquele ponto. Ponto de 50 lá do Thiago de Valinhos. Bem jogada a Bocha do Fabinho. Bem jogada. Chegou e matou o ponto. Para cima e para baixo, senhor Cantalha, é só aqui, né? Bem leve. E aqui, ó. Quando o senhor quiser virar, é só embaixo, assim. Fica bem tranquilo. Muito mais fácil. O nosso mini equipamento aqui vai para o senhor Zé Alberto Cantelli. Bem no Rafa Lautico de Catanduva, pessoal. Cinco dias nos ajudando aqui com transmissões no celular, na mão. Agora ele vai ter esse mini suporte aqui que ajuda muito, senhor Zé. É uma honra presentear o senhor. Meu amigo Tadeu, lá de Sorocaba. Seja bem-vindo, Tadeu. Carlão de Rio Preto, que está doidinho para mudar de equipe. Votuporanga, está de olho em você, Carlão. Carlos Ragazzi Simões, um dos melhores jogadores de Bocha do estado. Doido para ser contratado por outra equipe. Luiz de Bandettini, bem-vindo, amigo, direto da Itália. Bom dia, amigo Marcão. Nossa senhora parecida nos abençoe. Algure. Algure. Vem jogada de novo a Bocha do Fabinho de Araraquara. Vamos acompanhar o Tico no Rafa. Partiu Tico, Rafa. Vem. Vem no Rafa lá o Tico. Obrigado, Dona Sandra. Muito obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado. Grande abraço. Grande abraço. Excelente feriado para todos vocês, hein? Sorriso. Meu amigo Antônio Garbo. Tem disputa de terceiro e quarto agora, ao vivo, pelo Amigos do Dom, também, com o Choquito. Vem no Rafa, o Thiago Pupim pegou na boca. Na boca, espetáculo de Rafa e quatro no chão. Eduardo Rodrigues, Gilmar Zucon, meus companheiríssimos. Marcel Gonçalves, bom dia Marcão. Estou em Tocantins assistindo. Muito obrigado, amigo. Uma honra. Norte do Brasil, Tocantins. É uma honra para nós, amigo. Paulo Castro, um dos melhores jogadores de bocha do Brasil. Companheiríssimo Paulinho Grandão. Tamo junto, Paulinho. Direto de São Roque para o mundo. Está de São Paulo. Um pouquinho curta a bocha do Thiago. Vai matar de uma, apenas, eu acho. Escapou a bocha do Thiago de Valinhos. Ponto no chão de Araraquara. Seja bem-vindo, Grandão. Bom feriadão, nosso senhor da Aparecida. Abençoe a sua família e a todos aí em São Roque. Ismael Marchioli. Lenda da bocha do interior paulistano. Paulista? Interior paulista. Votuporanga. Tiago pontiou para a 4. Parece um pouquinho curta. Não vai chegar a bosta do Tiago Pupim. 10 a 4 para Araraquara. Dona Clarice Navarro. Zavati. Estamos assistindo. Tiago Igor de Monte Alto. Dona Clarice Tonhão. Aí sim, Dona Clarice. Seja bem-vinda. Direto de Monte Alto. Cidade do meu amigo Alaor Vila. E do Igor Vila. Perfeito bolinho do Fabinho no limite. Seja sempre bem-vinda, Dona Clarice e família. Direto de Monte Alto. Valdir Guidini. Bom dia, Marcão. Nós saímos muito cedo dos jogos de Piranguinha. Ô, Valdir. Faz parte, né, Valdir? A disputa é assim mesmo, né? Um tem que ganhar, um tem que passar. As equipes que se encontraram melhor em cancha vão passando. Pancada. Pancada firme do Tico na boca. Estourou o bolinho para o fundo e ponto no chão de Araraquara. Mas parabéns, Valdir. Uma mega equipe. Uma equipe espetacular de Sorocaba, né? Parceria com o Ipiranga do Tatuapé. Um espetáculo de equipe. Não conseguiram passar, como outras equipes fortíssimas, né? Também não conseguiram passar. Enfim, as quatro melhores que se comportaram melhores estão aqui. Araraquara e Valinho. São Caetano e Jaú. Fazendo aqui a final. Primeiro e segundo lugar. Terceiro e quarto lugares. Faz parte do espetáculo, Dona Dirce. Seja sempre bem-vinda. Perfeito ponto do Thiago. Perfeição de ponto do Thiago de Valinhos. Atrasado no bolinho aí. 25 centímetros. Nosso amigo, outro Thiago. Thiago Pupim. Dia Araraquara. Vem no Rafa. Vamos acompanhar. Concentração do Thiago no Rafa. Na boca. Olha onde parou o bolinho. Olha onde parou o bolinho. Em cima da prancha. Bolinho voador. Parou em cima da prancha, pessoal. Incrivelmente. Um Rafa trocado no lugar do Thiago Pupim. Na boca. Pegou no furo esse sarrafo. Voltamos a jogar, né, então. Seja sempre bem-vinda. Dona Dirce. Lucas Comino. Direto de Santa Fé do Sul. Aqui pertinho. Não tão pertinho, mas muito mais perto, né, meu amigo? Lucas Máquina de Santa Fé do Sul. Muito mais perto do que nós lá em São Paulo. 450, mais ou menos, quilômetros de distância aqui de São José do Rio Preto. Tiago e Fabinho, melhor dupla do estado no momento. Meu amigo Carlos Ragazes Simões. É porque não viram a dupla Marcão e Calão de Rio Preto. Se não, você ia ver. Eu e você, Calão. Ninguém ganha de nós dois, Calão. Vem Tico no Rafa. Trancado, belo. Rafa do Tico. Ainda mais agora que você quer deixar o Ismael Marquiori. Você está querendo mudar de equipe. Estou pensando em fazer uma dupla. E você, Calão? Quem ganha de nós, Calão? Fala pra mim. Douglas Barrueco. Bom dia. Tiago Fonseca. Bora Valinhos. Rúdinei Correia. Que piso é esse? Esse é o famoso piso sintético emborrachado. Famoso piste, né? Colocado sobre o contrapiso de concreto, a alvenaria. Aproximadamente 1.500 quilos de piste derretido por cima da alvenaria e depois é feita uma pintura emborrachada por cima do sintético. Uma pintura que contém bastante borrachada por cima da alvenaria e depois é um granulado de borracha para que o piso fique mais pesadinho, para que a bocha pare com mais velocidade. Aproximadamente 7 segundos, quer ver? De onde está o bolinho? Vamos cronometrar verbalmente, né? Soltou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já chegou. Entre 7 e 8 segundos, a bocha para. No final da cancha, 9 segundos. Trazendo dinamismo aí para a bocha, velocidade, enfim. No rafra é sensacional também. Tá ok, amigo? Rodinei Correia, Dr. Luiz Fernando Felipe, bom dia, Marcão. Estão filmando lá, sim, pelo Amigos do Dom, Bochas, o nosso amigo Choquito. Bem no rafra o Tiago, meia bola. Ficou com uma no chão. Vantagem de bocha. De valinhos o Tico deve vir no rafra. São duas brancas. Tico vem no rafra de valinhos. Cancha número 1, passando terceiro e quarto lugares, São Caetano contra Jaú. Tico no rafra, trancado. Ficou com duas. Ficou com duas no chão. Eu acredito que são duas. Quem fez a cancha aqui, amigo Rodinei Correia? Durval Bastos. Durval Bastos. Vou mostrar. Vou mostrar pra você, Rodinei Correia. Esse aqui é o Durval Bastos, que confeccionou as canchas. Por favor, as costas, Durval, pra mostrar o telefone. Olha aqui, ó. Anote aí, Rodinei Correia. DB Durval Bastos, Construção Civil, Campo de Bocha e Malha. Prefixo 14991237077 ou 996979466. Beleza, Rodinei? Nosso amigo Durval Bastos, da cidade de Jaú, aqui em interior paulista. Parabéns, Durval. Um verdadeiro espetáculo de cancha. As canchas ficam muito boas, pessoal. Muito boas. Tá ok, Rodinei? Espero ter ajudado, colaborado com o amigo. Cancha número 1, pessoal. Decidindo terceiros e quarto lugares. Transmissão ao vivo. Amigos do Dom Borchas também. Com o nosso amigo Choquito. Beleza, doutor Luiz? Um abraço, meu amigo. Valdemar Souza. Bom dia, Deminha. O Tuporanga. Vai ser difícil o Bolin parar de novo lá, né? O Adalberto acho que já vai pôr ali uma tirinha de um isopor. O Balin não para lá mais, Adalberto. Uma tirinha de isopor assim. Nelson Machado. Bom dia, Marcão. Bela transmissão. Belo jogo. Boa sorte a todos. Fuba. Votoranga. São duas? São duas, Sapinho? Uma só. Uma só? É uma só, pessoal. Uma só. O triângulo perdeu. A perna maior do triângulo perdeu. Uma só no chão, no ponto. Tiago Pupim pontiando. Cavalo da direita. Bem jogada. Bem jogada. Caminho é perfeito. Vai passar um pouquinho. Perfeito ponto do Tiago Pupim. Vem no Rafa o outro Tiago agora. O Tiago de Balinhos. É isso aí, Lucas. Dessa vez ficou mais perto. Tamo junto, companheiro. Meu amigo Betão. Seja bem-vindo. Humberto Lucchini. Lenda da Bocha Paulista. Vamos acompanhar o Tiago de Balinhos. Partiu. Tiago Rafa. Pegou o bolinho. Pegou o bolinho. Olha. Daqui de cima empatou. Facebook. Amigos do Dom. Esse aqui não é. Não está passando. Não, não. Entra no Facebook, por favor. Facebook. Sai, 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 sai dessa tela. Facebook. Coloca na lupa. Está aqui, ó. Ah, então já está aí. Pronto. Está passando as duas. Está passando as duas. Está passando aquela e essa. Tem que procurar outra. Passando as duas. Volta lá, volta lá. Põe na lupa aqui. Põe aí. Opa. Amigos do Dom. Vamos lá. Amigos do Dom Bosch. Põe aí. Põe aí. Põe aí. Põe aí. Eu estou ao vivo, né? Não tem como não estar aí. Dá uma procuradinha, porque está aí. Está as duas partidas, né? Pessoal, então ficou ponto. De Valinhos. 10x6, Sapinho. É isso? 10x6 para Araraquara. Opa, eu não. O jogo... Tem que estar aí. Aqui também. Aí, olha só. Olha para cima que vai passar. Aqui. É, isso aí. Agora como é que eu faço? Só clicar. Só clicar. Não, para mandar. Para mandar. Ah, eu já não sei. Aí, compra aqui. É isso. Pouco curto lá o ponto do nosso amigo Thiago de Valinhos. Facilitou a vida do nosso amigo Fabinho de Araraquara, que já vai fazer sua primeira tentativa lá para matar o povo. Obrigado, Betão, pela companhia. Gilmar Rogério, companheiríssimo. Abraço para o Sapinho. Será dado, Tadeu? Mando sim. Rodrigo Garcia. Um dos melhores jogadores de Bocha do Brasil. Um dos melhores ponteiros de Bocha da América Latina. Meu amigo Marrom, atual campeão individual da Copa São Paulo. Bocha regra mundial. Tico partiu no Rafa, meia bola, saiu com o bolinho, tomou o castigo e voltou. Ponto no chão de Marrom, ponto no chão de Marrom, meu ídolo, um dos melhores ponteiros da América Latina. Ricardo Lopes Garcia, lenda da Bocha Paulistana. Juruna, ícone da Bocha Paulistana, Marquinho Ferreira, direto de Bragança Paulista. Bom dia, seja bem-vindo. Sidney está aqui, mandando um abraço para o filhão assistindo o nosso jogo em Lisboa. Tiago Pupin, Rafa, pegou do lado errado, deixou o ponto no chão de Valinhos. Marquinhos, pode deixar que eu mando sim, Marquinho, seja sempre bem-vindo, companheiríssimo. Dona Rosi de Ascorbi, seja bem-vinda, Dona Rosi. Eu estou aqui fazendo a final, Dona Rosi. E o Choquito, mesmo canal, Amigos do Dom, Bochas, o Choquito está filmando lá, terceiro e quarto lugares, São Caetano e Jaú. Seja sempre bem-vinda, Dona Rosi. Beijão no coração, abraço para o meu amigo Adinan. Obrigado pela companhia, Geraldo Petellini, bom dia, amigo Marcão, Sabiá, linda da bocha de Valinhos. O Tiago puxou na prancha e perfeita a bocha do Tiago. Tiago Pupin, de Araraquara, piombou e segurou o ponto. Seja bem-vindo, Sabiá, obrigado pela companhia. Osimar Favi, ícone da transmissão de bocha por todo o Brasil. Meu amigo Gaiola, máquina da transmissão da nossa bocha. É isso aí, Lucas. Essa cronometragem de, vamos dizer assim, pontear quase de ponta a ponta na cancha, entre 7 e 10 segundos, é perfeito para a velocidade do espetáculo, né? Tiquinho Rafa... Passou raspando e deixou o ponto de Araraquara. Jair Souza, bom dia a todos, Marcão, por que o... Por que o Jamil não participa... Desculpa, Jair, eu não entendi por que o Jamil não participa desses campeonatos, e é isso... Porque, veja bem, essa competição são jogos abertos do interior. Jogos abertos necessita de conquista para poder disputá-lo. Os campeões regionais de todo o estado de São Paulo, campeões e vice-campeões regionais que estão aqui, né? Precisa acontecer essa conquista dos regionais. Piombou na prancha lá o Tiago de Valinhos. Está todo mundo com as pernas na frente, mas segurou perfeito ponto lá do Tiago de Valinhos. Ricardo Minas, Dona Alexandra Mendes, seja bem-vinda. Viva Nossa Senhora Aparecida! Que Nossa Senhora Aparecida possa abençoar a todos, todos os lares e todos vocês que estão aí desse outro lado, curtindo a nossa mocha. Valeu, Rudinei, tamo junto, meu amigo, companheiro de transmissão, Jesse Monadio, direto de Garibaldi, Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, companheiro. Ô, Paulinho, quanto tá aí, Paulinho? 14 e quanto? Cancha número 1, 14 a 4 para São Caetano contra Jaú. 14 e São Caetano, 4 e Jaú na primeira partida. Vamos acompanhar o Fabinho no Rafa. Partiu o Fabinho, Rafa de Bulim! 2 pontos mais para Araraquara. Placar, Sapinho, por favor. 12 e 6. Para Araraquara. Mário Lucas, bom dia! Reconheço sua dedicação, você faz toda a diferença na transmissão e na divulgação da bocha por Uruca. Muito obrigado, amigo, por Uruca, pelas palavras, amigo. Muito obrigado. Repito, não canso de repetir, para mim é uma honra poder, de alguma forma, estar colaborando com o esporte que tanto amamos. É uma honra gigante. Francisco Júnior, bom dia a todos, boa sorte. Jaime Leonel, bom dia. Dona Angélica Tavolaro, direto de São Sebastião. Seja bem-vinda, companheira. Amigos do Dom está transmitindo aqui comigo. Amigos do Dom Borchas, a final, primeiro e segundo lugares, e também amigos do Dom Borchas, com o Choquito, transmitindo terceiro e quarto lugares, São Caetano contra Jaú. Meu amigo José Carlos Gaona, o maior entregador de abraços do mundo. Ele manda abraço para o planeta inteiro. Seja sempre bem-vindo, cavalo. Máquina, máquina da nossa bocha paulista. Um dos melhores jogadores de bocha do estado de São Paulo. Só não se dá bem em Campinas, mas é uma máquina de jogar bocha. Tico, vem no Rafa. Partiu, Tico. Pegou, trancando na boca. Perfeito, Rafa. Trouxe o bolinho para a esquerda e segurou o ponto. Dona Cris Ferreira, seja bem-vinda, companheiríssima. Irmã do nosso amigo Marquinhos de Balinho, seja bem-vinda, Cris. Nossa Senhora Aparecida, posso abençoar todo o seu lar, toda a sua família e todos vocês presentes na live. Dia de Nossa Senhora Aparecida. Grande final. Fabinho pontiando por Araraquara. João Miguel Sedano. Buenos dias, estimados amigos. Saludos desde Piracicaba. Buenos dias, amigo Juanito. Bem-vindos. Bem-vindos. Belo ponto do Fabinho. Tico vem de novo no Rafa. Pegou na boca. Espetáculo. Pancada do Tico. Olha, parece que é uma só. Parece. Parece. Tem medida, mas... José Antônio Barreco. Tiago Pupim. Vamos ver se chega. Não vai chegar. Não vai chegar. E vai pontear a última bocha de Araraquara, o Tiago Pupim. Essa é melhor. Rabiscou sua própria bocha. Segurou um belo ponto. Tiago vem no Rafa. Vamos acompanhar o Tiago agora de balinhos. Meu companheiro William. Seja bem-vindo, parceiro. Muito obrigado pela companhia, meu irmão. Dia de Nossa Senhora Aparecida. Ela possa adentrar seu lar, meu irmão. Abençoe a sua família toda. Minha madrinha. Eu tive a honra de ser batizado na Catedral de Aparecida. Quando era ainda na Catedral Antiga. Tiago vem no Rafa. Partiu. Tiago. Eu acho que ele veio no Bulim. Pelo que eu... Por onde pegou a bocha, eu acho que ele deve ter vindo no Rafa de Bulim. Eu pensei que ele ia vir na bocha do ponto. Vem Tiaguinho de novo. Devalinhos agora na bocha. Pagou duas. Ou três. Ou três. Será que a primeira ele veio no Bulim? Ou perdeu a direção mesmo, Tiaguinho? Vamos ver se deu três. Se deu três, acabou a partida. Vitória de Araraquara. Linda vitória de Araraquara na primeira partida. 1 a 0 de partidas para Araraquara. Parabéns, Tiago. Parabéns, Tiaguinho. 1 a 0 então, pessoal. Para Araraquara. Na cancha número 1, 16 a 4 para São Caetano. Na primeira partida, terceiro e quarto lugar. Aqui o Fabinho. Parabéns, Fabinho. Linda partida. Parabéns. 1 a 0 para Araraquara. Meu amigo Magrão de Jaú. Tamo junto. Magrão. Jaú e São Caetano transmitindo ao vivo com o Choquito lá. Amigos do Dom Bochas também. Choquito lá transmitindo. Tamo junto. Miguel Tavi Serquilho. Tamo junto, Gagnola. Marcão. Domingo Estareira nos Maviciremos tomar uma água. Se Deus quiser, meu irmão. Gagnola. Osimar Favi. Ícone sagrado da transmissão de Bochas brasileira. Matheus Rocha Mendes. Aí sim, parabéns. Pela iniciativa em transmitir os jogos. Opa. Tamo junto, Matheus. É uma honra para nós. Canal Amigos do Dom. A única coisa que pedimos é que nos sigam. Facebook Amigos do Dom Bochas. Basta clicar em seguir. Não precisa inscrever-se. Nada. Transmita aos amigos. Vamos encher o nosso canal aí, pessoal. Amigos do Dom. Levando o melhor da Bocha para o mundo. Nos sigam, pessoal. Sigam-nos. Amigos do Dom Bochas. Rede de televisão. Bocha. Amigos do Dom. Facebook. Meu amigo Pedrão de Osasco. Tamo junto. Luiz Quinelato. 1x0 para a Naraquara. Cancha número 1. Sendo disputado. Disputa de terceiro e quarto lugares. 16x4 para São Caetano contra a Jaú. Nivaldo. Nivaldo Gotardi. Nivaldo Gotardi. São Caetano para você também, minha querida Angélica. Feliz dia das crianças e Nossa Senhora Aparecida. que possa encher os lares de todos vocês de muito amor, de muita luz, de muito carinho, nossa padroeira do Brasil. E aí, oi, oi. Oi, Naraquara. Muito especial. Falei com você ontem se fosse de minha mãe Zólida. Minha mãe Zólida? Que obrigado. Que obrigado. Obrigado. É um prazer, né? A gente faz de coração. Sim. Olha aqui, pessoal, a dona Cidinha veio aqui de Mirasol para me conhecer pessoalmente. Olha, pessoal, só nos conheciam pela televisãozinha, né? Obrigado, viu? Obrigado pelo caminho. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Se Deus quiser. Se Deus quiser, amém, né? Obrigado. Obrigado, viu? Carinho, né, pessoal? Carinho dos nossos face-spectadores. Aqui em São José do Rio Preto eu conheci, acho que umas 20 pessoas que eu só conhecia vieram aqui para acompanhar. Obrigado, viu, Tancidinha? Muito obrigado, viu? Uma honra. É uma missão maravilhosa que a gente pode acompanhar de casa. Sim, sim, é muito gostoso, né? Muito gostoso. Obrigado, viu? De coração. Daniel, José, vamos, Araraquara. Roberto Videira, vamos, Vasco da Gama. Tamo junto. Obrigado, obrigado, senhor Roberto. Equipe Vasco da Gama, 100 anos de história lá em São Paulo. Diego Simões, bom dia, Marcão. Alguém filmando o Jaú? Sim. Amigos do Dom também. Pode folhar aí na página Amigos do Dom que você vai encontrar lá o Choquito. Olha o Choquito lá transmitindo lá. De vermelho lá. Abraça aí, Choquito. Olha lá o Choquito lá transmitindo lá. Olha o Fabinho lá. Fábio Gonzaga. O que tem aqui de rito? Amigos. Doze. Seis a doze. Vencendo lá a equipe de São Caetano contra a Jaú. Vamos para a segunda partida. Paulo Prequeté, seja bem-vindo. Norberto Gonçalves, bom dia, meu amigo Dandão. Seja bem-vindo, companheiríssimo máquina da nossa Bocha Rafa. Equipe Bocaina. Marco Aurélio Castilho, Wagner Coelho, bom dia, Marcão. Dupla de Araraquara é boa demais, com certeza. Fabinho e Thiago Cupim. Na minha modesta opinião, foi a melhor dupla de toda a competição. Sem sombra de dúvidas. Vamos para a segunda partida, então, amigos. Eli Neves, Clube Alvorada, Luiz Carlos Vendamini. Seja bem-vindo, que vença o melhor. Minha amiga Cris Ferreira. Olha o Marquinho aí, Cris. Entrando em cancha agora para a segunda partida. Valinhos contra Araraquara. Marquinhos e Heré contra Igor Vila e Rafael. Vamos para o jogo. Hernande Júnior. Dona Alexandra. Seja sempre bem-vinda. William Pizzani. Seja bem-vindo, Bujão. Tamo junto. Obrigado pela companhia, Serginho Cabral. Lúcio Scarri. Honra mesmo, Marcão. Você iluminado por ela. Tamo junto, companheiríssimo. Francisco Júnior. Meu amigo Ayrton Pia. Tamo junto. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe e proteja todos. Muito obrigado, Pia. De coração, meu irmão. Bruna Santos. Vamos, Araraquara. Seja bem-vinda, Dona Bruninha. E se company marketing, Marcão, precisava ter escondido a bola dele. Tamo junto. Eu erro, tu erras, ele erra. Nós erremos. É assim a vida, né, pessoal? Ninguém quer errar, mas pode acontecer com todo mundo. Tiaguinho não vai deixar de ser o espetáculo de jogador que é. Como qualquer outro. Todos vão cometer falhas, todos vão cometer erros. Faz parte da vida esportiva. Que seria dos erros sem os acertos, né? E vice-versa. Faz parte, pessoal. Aquecimento. E daqui a pouquinho vamos para a partida. Douglas Barrueco. Igor, animal do jogo. Que é isso, Douglas? Só por causa do tamanho do Igor? Olha o tamanhão do Igor aí, ó. E tampa a imagem inteira de celular, pessoal. Boa sorte para Valinhos. Tamo junto, Valdir. Reinaldo Adame. Bom dia, Marcão. Quem ganhou a primeira? Araraquara com Fabinho e Pupim. Vinícius Lima. Bom dia, Marcão. Abraço para o Igor. Vinícius de Cândido. André Luiz Bragança. Seja bem-vindo, André. Tamo junto, companheiro. Mando sim, com certeza. João Ferreira. Tamo junto. Obrigado pela companhia. Jamil Ortiz. Bom dia, companheiro. Tamo junto. Meu amigo Ayrton Diarujá. Companheiríssimo. Seu Oswaldo Almeida. Jabuticabal. Muito obrigado. Seu Fubá. Nelson Fubá. Tamo junto. Darcy Camargo. Bom dia, Marcão. Boa transmissão. Abraço. Tamo junto, Americana. Robson Aparecido. Bom dia, tentei assistir pelo outro, mas não compara. É assim mesmo, meu amigo Robson, né? Estamos todos fazendo o máximo para colaborar, né, pessoal? É difícil, é difícil a gente conseguirmos agradar todos, né? Todos nós que fazemos transmissões, como o meu amigo aqui, ó, o seu José Alberto Cantelli. Ele nos ajudou durante cinco dias, é de Catanduva. Nos ajudou pela primeira vez a transmitir, né, senhor José? A segunda vez, em cima. Ó, pessoal, com o celular na mão aqui, ó. Na mão. Ele filmou várias partidas, então a imagem balança um pouquinho, né, senhor José? Por isso que eu estou deixando para o seu José hoje aqui, esse mini suporte, que nos ajuda muito. A imagem fica presa e fica fixa. A partir de hoje, o seu José Alberto Cantelli, de Catanduva, vai fazer mais transmissões aí com qualidade. E vai aprendendo como todos nós. Eu nunca filmei nem festinha de crianças. Comecei a filmar a bocha. E de vez em quando eu agrado alguém, né, dona Cidinha? Não é fácil agradar a todos, mas nos esforçamos, né? Ontem, então, você disse que não tinha internet aqui, eu ouvi. Eu estou usando a minha internet. Você disse hoje, você viu como eu te aconselho? Obrigado, dona Cidinha. Dona Cidinha de Mirassol, pessoal. Veio aqui pessoalmente para nos conhecer. Que maravilha, né? Que alegria. Esse é o amor da Bosch. Esporte que faz amigos. Boa sorte aí, bom jogo a todos. Marquinhos, Marquinhos, Rafael e Igor Vila. Segunda partida entre Araraquara e Valinhos. 1 a 0 de partida para Araraquara. Vamos lá, Marquinhos pontiando, iniciando a partida por Valinhos. Vamos para o jogo, amigos. O Alaor Vila mandando abraço ao seu Zé Cantelli, o pai do Igor. Muito obrigado, Alaor. Tenha um bom dia, bom feriado para você. Direto de Monte Alto, Marquinhos pontiou. Um pouquinho mais longo lá o ponto do Marquinhos. O Igor já vai, primeira bocha para matar esse ponto. Balançou um pouquinho atrasado o Igor, mas acho que segurou, segurou, segurou. Catibia Dinan, seja bem-vindo, meu companheiro Dinan. Bom dia, Marcão. Saúde sempre. Tanto a narração como a transmissão, excelente. Muito obrigado, Dinan. Nossa Senhora Aparecida possa iluminar o seu lar, de sua família, Dinan. Um beijo para a Dona Rosi. Dia de Nossa Senhora Aparecida, Marajá, grande Cantelli, dizendo assim, abraço para ele, Marcão. Vamos acompanhar o Ere. Partiu no Rafa Uere. Marajá mandando abraço para o senhor, seu Zé Alberto Cantelli. Marajá, boa recuperação para vocês. Espero que você está no meio do nosso aí, rápido. Cancha número 1, 16 a 14, para São Caetano. Recuperação gigante da equipe de Jaú. Marquinhos pontiou, ficou longa, passou e deixou o ponto de Araraquara. Vamos Claudinei, boa Marcão, vamos Valinhos. Francisco Júnior, Marcão, desde quando começou a Bocha, estava torcendo para meu amigo Rafael de São José. Como o trabalho na hora dos jogos estava só, os repetecos que é lançado, é lançando mais à noite. Abraço, tamo junto, Francisco Júnior. Um pouquinho curta, parece que chegou, ou não. Marajá, ficou um pouquinho atrasado ali a Bocha do Ere. Parece que o ponto é de Araraquara. Seu Luiz Ferrares, seja bem-vindo, companheiríssimo. Abraço, seu Luiz. Meu amigo Marajá, colocou um joelho zero quilômetro. Daqui a pouquinho está zerado. Boa recuperação aí, Marajá, tamo junto, companheiro. Marco Aurélio, Marcão, um abraço no Mazola. Mazoli, esposa ao seu lado. Mazoli. Marco Aurélio, mandando um abraço. Seu Mazoli, Marco Aurélio, mandando um abraço para o senhor e para a esposa. Obrigada, está bem-vindo. Está dado, está dado. O Igor Ponteo, bem jogado a Bocha do Igor. Perfeição de Bocha do Igor. Quatro pontos no chão. Abraço para o Vinícius, de Cândido Rodrigues. O Zelão mandando um abraço para você, Vinícius. Olha aqui, Cândido Rodrigues. Aí, Zelão. Abraço para Cândido Rodrigues. Forte a Bocha do Rafael. Quatro pontos no chão, pontendo para seis o Rafael. Ciro Lobianco. Bom dia, Marcão. Convoca os atentos do Mazzei. Curta. É uma só, Vierinha? Duas. Duas. Quatro pontos para Araraquara. É isso aí, Ciro. Muito obrigado pela companhia, amigo. Seja sempre bem-vindo. Luiz Paulo Novaes. Vamos junto. Dona Cidinha, uma heroína. Aguenta 47 anos, seu Manzoli. O que é? Ismael Marquiori. Ismael Marquiori. Falou que a senhora é uma heroína. Não, fizemos aniversário do casamento dia nove, dia dez. Parabéns, viu? Parabéns para ele. Parabéns, parabéns. Obrigada, obrigada. Direto de Votuporanga, meu amigo Ismael Marquiori. 4 a 0 para Araraquara. Belo ponto do Igor no chão. Grande final dos Jogos Abertos, pessoal do interior. Vamos acompanhar, meu amigo Ereno Rafa. Pegou bem, trancando. Ponto no chão de Valinho. Segunda partida, 1 a 0 para Araraquara. Dona Socorro, meu amigo Frajola, Praia Grande. Dona Simone Jefferson Regazón. Sejam sempre bem-vindos ao casal mais simpático de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela companhia. Excelente dia de Nossa Senhora Aparecida. Que Nossa Senhora possa abençoar o vosso lar, Dona Simone, meu amigo Jefferson. A luz da nossa padroeira do Brasil. Possa abençoar a todos em Santana do Livramento. Muito obrigado pela honra da companhia, Dona Simone. Dona Socorro, da mesma forma, a todos. Que Nossa Senhora Aparecida possa nos abençoar sempre. Meu amigo Lucas Santos, máquina da nossa bocha Rafa Paulista. Lucas PM, bom dia meu amigo, atualiza os jogos. 1 a 0 para Araraquara, aqui comigo. Estamos na segunda partida, 4 a 0 para Araraquara. E 1 a 0 para São Caetano, valendo o terceiro e quarto lugares. Vai começar agora lá, a segunda partida. Transmissão ao vivo, Amigos do Dom Bochas com Choquito. Choquito transmitindo. Rafael de Araraquara, vem no Rafa. Estourou o bolinho. Ponto no chão de Valinhos, Bocha Branca. Aqui jogando Marquinhos e Heré por Valinhos. Rafael e Igor Vila por Araraquara. 4 a 0 no placar para Araraquara. Estamos juntos, Biribinha. Obrigado pela companhia. O Marco Aurélio falou que quem mandou o facão. Acho que o apenido é o diretor, com a sua manzoníssima. Ele falou que quem mandou o avesso foi o facão. Está mandado, o facão. Já lembraram de você. Obrigada. O nome é muito feio. O facão é mais bonito. Piombou, meio. Rafael, perfeito. Meu amigo Tarciso Barbosa. Máquina da nossa bocha praiana. Tamo junto, Biribinha. Guto Barbosa. Bom dia, Marcão. Um abraço para o Vieirinha. Será dado, amigo. Dinho Filhé. Fala, Marcão. Bom dia, Dinho. Essa é a segunda. 1 a 0 para Araraquara. Grande final. E decisão terceiro e quarto lugares. 1 a 0 para São Caetano contra Jaú. Ordalino, José, Timarço, Araraquara. Com certeza. As duas equipes. Valinhos também. Excelente equipe. Duas tábuas. Pueré. Pulou. Pulou e deixou o ponto. Meu amigo Gabriel Zocchi. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado pela companhia aí, amigo. Ponto no chão, bocha azul de Araraquara. Tamo junto, Gabriel. Gabriel Marquinhos. Última bocha de Valinhos. Perfeita bocha do Marquinhos. 4 a 2 para Araraquara. Sejam todos bem-vindos. Grande final. Grande final. Jogos abertos. Jogos abertos do interior, direto de São José do Rio Preto. Direto da quentíssima cidade de São José do Rio Preto. Dentro do ginásio, nesse momento, 35 graus. Aumentando. Subindo. Seja bem-vindo, Hélio Cardoso Foguetinho. Tiago Fonseca. Tamo junto. Muito obrigado pela presença de todos, pessoal. Mais de 300 pessoas na live curtindo essa grande final. Espetáculo de ponto lá do Marquinhos de Valinhos. O Rafael vai no Rafa, por Araraquara. Partiu o Rafael. Pegou na cara, na boca. Ponto no chão. Parece que é de Valinhos. João Dourador. Bom dia, Marcão. João de São Roque. Seja bem-vindo, seu João. Marcos Roberto. Direto de Barra Bonita. Tamo junto, companheiro. Meu xará. Pai do nosso amigo Parrinha. Tamo junto, companheirão. Igor Vila vai jogar lá para defender o ponto. Deixa eu só melhorar um pouquinho a imagem aqui para enxergar lá o bolinho. Olha lá. Ele jogou do ladinho do bolinho. Carregou ele. Perfeita a bocha do Igor. Perfeita a bocha do Igor Vila. Serginho Martins. Bom dia. Seja bem-vindo. Geraldo Barroso. Bom dia, amigos da bocha. Benedito Rodrigues. Muito bom dia. Fernando Brock. Torcendo por Valinhos. Seja bem-vindo, companheiro. Vamos ver o que vai fazer o nosso amigo Heré. Se vai arrafar direto. Vamos acompanhar o Heré de Valinhos. Parece que vai arrafar direto. Arrafar o meio. Partiu Heré. das crianças para todos. Os baixinhos. E as crianças mais lindas do Jardim Patente estão do seu lado ou não? As meninas mais lindas. A Heleninha e a Palominha. Pessoal, incrivelmente daqui a bocha branca parece estar colada no bolinho, mas o ponto é azul. Pegou, rafou a sua bocha lá, o Heré e deixou o ponto no chão. Um beijo, Palominha. Um beijo, Heleninha. As mais lindas do Jardim Patente. Cosme Damião. Olá, bom dia. Tem que vir em Paranaguá. Vamos comer um pastel especial aqui. Tamo junto, amigo. Será bem recebido. Pode vir, será bem recebido. Abraço. Telefone do Cosme Damião. Lá em Paranaguá. Prefixo 41-989-0489-60. Paranaguá, Paraná. Estaremos aí, meu amigo. Se Deus quiser um dia, não vai faltar oportunidade. Vamos ver o que vai fazer lá. O Marquinhos. Rafa de novo a própria bocha e pulou. Ponto no chão de Araraquara. Condição de fazer seis lá. Nivaldo Gotardi, Morungaba. Abraço aos jogadores de Valinhos. Será dado Dinho, Filier. Abraço para Valinhos. Desson Gomes. Monticião. Seja bem-vindo. Cidade das Malharias. Rafael rolou para quatro pontos perfeitos a bocha. Betinho, Bermejo, Marcão. Esses engenheiros deveriam colocar num sistema de refrigeração. Aqui é um galpão da prefeitura. Magnífico, maravilhoso. Mas ele é bem fechadão. Bem assim, bem fechadão. Total segurança. Acabamento de primeiro mundo. É um galpão industrial. Já vou mostrar uma panorâmica dele. Ó, o Igor vai usar a tábua aqui para fazer seis álbuns. Triveiro, Rabiscou a branca. Olha, parece que só fez uma. Parece. Jogou para fazer seis. Foi duas, pessoal. Duas bochas. Qual placar, Vieirinho, por favor? Oito a dois. Oito a dois, então, para Araraquara. Vamos ter substituição na equipe Valinhos. Saindo o nosso companheiro Heré. Vamos ver quem vai entrar no lugar do Heré. Vai entrar o seu José. Vamos lá. Beijo para as meninas mais lindas de São João Clímaco e Jardim Patente. As lindíssimas Palominha e Heleninha. Um beijo no coração, lindonas. Excelente dia das crianças. Pede para a mamãe levar vocês no McDonald's. Pedro Dantas. Bom dia, Marcão. Cachorrão. Jacarei, tamo junto. Bela transmissão. Se possível, diga para o japonês de Araraquara que estou torcendo para Araraquara. Vou dizer com certeza. Um pouquinho forte. Flaviano. 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 Cachorrão torcendo para vocês. Não precisa mentir também, né? Está mandado, meu amigo. Zé Neste, Jarinu, Igor Souza. Bom dia, Marcão. Abraço para o pessoal da Bocha de Alumínio. Máquinas de Alumínio. Meu amigo Roberto Penteado. Perfeição de ponto do Marquinhos. 8 a 2 para Araraquara. 1 a 0 de partidas para Araraquara. Vem no Rafa, o Rafael de Araraquara. Vamos acompanhar. Bocha atrasada no bolinho. Partiu o Rafael. Pegou só o bolinho, bolinho. Parou no meio do caminho. Parece branco. Parece branco. Ponto branco de Valinhos do Chão. Pericles Guerra. Bom dia, Marcão. Primeira vez que participei dos Jogos Aberto. Foi um prazer passar momentos incríveis com todos vocês. Obrigado, Pericles. Muito obrigado a você, amigo. Para quem não conhece, pessoal, Pericles Guerra. Simplesmente o melhor jogador de bocha da cidade de Pederneiras. Disparado. Além disso, o melhor churrasco da cidade de Pederneiras. Se você for para lá, Marquinhos, para Pederneiras, pode ir no churrasco do Pericles. Os primeiros 20 espetos é de graça. Mas só o espeto, sem carne. O melhor churrasqueiro de Pederneiras, meu amigo Pericles. Além de ser o melhor jogador de bocha de Pederneiras. Disparado. Disparado. Parabéns, Pericles. Pessoa incrível. Grande companheiro, amigo, parceiraço. Valdemar Pirota. Bom dia, Marcão. Parabéns. Ótima transmissão. Tamo junto, Jair. Vamos acompanhar o Igor Vila. Piombou na praxa. A bocha não destacou. Mas segurou, pô. Ivan Rocha, bom dia. Bom dia, Fábio Forone. Bom jogo. Para o Zé Carlos. Não é fácil entrar no meio do jogo. Não é fácil, não. Francisco Júnior, Valinhos. Valinhos jogou uma bocha de alta qualidade contra São Caetano. E hoje está cometendo erros. Mas faz parte, né, Francisco? Não conseguimos jogar igual. Bem, bem na puxada do Marquinhos. Um torpedo também. Balançou até o celular aqui o torpedo do Marquinhos. A bocha não é um esporte de lógica, né? Sabemos que alguns jogadores são melhores que os outros. Tem mais experiência. Mas não significa que vão vencer. E não significa que vão jogar bem sempre, né? Faz parte do nosso esporte, Francisco? A Araraquara já venceu, entre outras equipes, venceu duas equipes que estão entre as melhores do planeta. Do país, sem sombra de dúvida. Estado de São Paulo, então, nem se fala. Equipe de Araraquara jogando o fino da bocha. Equipe Valinhos também. Estão aqui na final. Outras equipes que poderiam, por toda experiência, jogadores mais tarimbados, mais conhecidos, experientes, estão fora. Faz parte. Esse é o prazer do nosso esporte. Rafael puxou perfeito. Perfeição. O Rafael não pôs tanta força. Ele levantou, ele ergueu, piombou no alto e foi perfeita a bocha. Vamos ver lá o nosso amigo José. Mostrar só a jogada aqui, ó. Vamos ver se sai bolinho ou se sai só a bocha. Ponto no chão de balinhos e pode pontear para quatro pontos. Se o Zé jogar com a força que jogou o Rafael, temos que socorrer ele. Vai pontear, meu amigo Zé. É isso aí, Marco Santos. Meu chará de nome e sobrenome. Tem que jogar bem dentro de cancha, né? Ficou um pouco curta. Acabou de entrar, estava sem a força da cancha. Dois pontos mais para Valinhos. Ficou oito a... Oito a quatro? Oito a quatro, né, Zé? Oito a quatro para Araraquara. Segunda partida. Um a zero de partidas para Araraquara. Dona Maira Isabel, seja sempre bem-vinda. Nossa querida companheiríssima, micro, pequena, patrocinadora do canal Amigos do Dom. Companheiríssima, seja sempre bem-vinda. Na cancha número um, está um a zero de partidas para São Caetano. Estão na segunda, para começar agora a segunda partida lá, pessoal. Zé Carlos de Valinhos, meu ídolo, Claudinei Elias. É isso aí, Claudinei. Parece que não fez lá o ponto o Igor. Parabéns pela transmissão. João Cigano Campinas, estamos juntos, João. Araraquara é surpresa, Marcão? Jamais? Surpresa, jamais. Mas, basta ver o que estão jogando. Igor, Rafael, Fabinho e Thiago Pupim, não precisa nem falar nada. Flaviano, Reginaldo, Duzão. Jogadores de alto nível, treinados, jogando super bem. Surpresa, jamais, jamais. Valinhos, da mesma forma. Jaú, da mesma forma. Jogaram bem demais, São Caetano. Os melhores estão aqui. Os quatro melhores, né? Na prática. Na teoria, quem poderia ser melhor, talvez, na teoria, não conseguiram. Faz parte do jogo. Vem, Zé Carlos no Rafa. O melhor tem que ser dentro de cancha, não fora, né? Fora. Fora, o melhor sou eu aqui, transmitindo todos os jogos, né, né? Não perco um jogo, não perco uma partida. Eu jogo todas. Cláudio Souza, Zé Carlos, meu parceiro das antigas. Joga muito. Meu amigo Xisto Campinas. Força, Zé Carlos. Ô, Zé, só um pouquinho pra direita, Zé. Vem no Rafa. O Rafa é o perfeito. Pegou limpa. Oito a quatro. Oito a quatro para Araraquara. Ponto no chão. Ponto no chão. De Araraquara, Bocha Azul. Vamos ver o que vai fazer nosso amigo Zé. Zé Carlos no Rafa. Vamos acompanhar. Vantagem de Bocha da Branca de Valinhos. Partiu Zé Carlos na boca. Na boca. Barada de bola no lugar. No lugar. Não mexeu. É o Rafa de Flecha. Trocou a cor da bocha o Zé Carlos. No limite da cancha. Que espetáculo de Rafa. Que espetáculo de Rafa do Zé Carlos. Simplesmente um show de Rafa. Vamos lá, Januário. Elias Valinhos. Bom dia, Marcão. Dona Terezinha Silva. Parabéns. Seja sempre bem-vinda, Dona Terezinha. Luana Diego. Marquinhos joga sozinho. Curta a bocha do Rafael. Não chegou. Marquinhos vai pontear para quatro. Dona Izete Camargo. Cabreúba. Tamo junto. Dona Lu Santos. A esposa do Marquinhos. Seja sempre bem-vinda, Dona Lu. Muito obrigado. Olha o maridão ponteando aí para duas. Bem jogada. Bem jogada a bocha do Marquinhos. Quatro pontos. Quatro pontos para Valinhos. Marquinhos empatando a partida. É oito a oito. Oito a oito. Empatada a partida. Jogaço. Que jogaço. Seja sempre bem-vinda, Dona Lu. Esposa do nosso amigo Marquinhos. O homem do boné verde e fluorescente lá. Vai ter que deixar de molho uns quinze dias, Dona Lu, esse boné do Marquinhos. Ele está dormindo com ele. Não tira ele. Para nada. Fez promessa para mim. Marquinhos, só vou tirar quando se for campeão. Senão vou ficar com ele para sempre. Gastou uma caixa de caneta marca-texto para pintar o boné do Marquinhos. Tamo junto, Ismael Marquinhos. Olha, olha. Dona Noelipe Tirilo. Seja sempre bem-vinda. São Bernardo do Campo. Muito obrigado, querida, pela companhia. Finalíssima. Finalíssima do Jogos Abertos do Interior. São José do Rio Preto. João Guirado. Tamo junto. Zé Carlos Gasparoni. Tamo junto. Vem no Rafa. Pegou firme na boca. Perfeito. O Rafa do Rafael de Araraquara. Pessoal, perdoe não poder responder a todas as mensagens, né? Não consigo ter acesso a todas. Estou tentando ficar mais focado no jogo. Ô, Vieirinha, só um pouquinho de lado aí, meu amigo. Obrigado. Meu amigo Lamarca Francesco, direto da cidade de Napoli, na Itália. Bem-vindo, amigo. Bom-vindo. É um honor haver aqui conosco. Direto de Napoli, amigo Lamarca Francesco, na Itália. Sempre curtindo nossa bocha. Grátis. Amite. Estrelas do meu amigo Lamarca. Cicero Batista, vai Marquinhos. Agenor mandando um abraço. Lenda da nossa bocha paulistana. Seja bem-vindo, senhor Agenor. Rafael, de novo no Rafa. Meia. Bola perfeito. Bem o Rafael. Ponto no chão aqui, ó. Nosso amigo Zé Carlos vai pontear. Só um pouquinho mais pra trás, Marquinhos. Rodrigo Avante, Jaú. Meu amigo Ayrton de Arujá. Seja bem-vindo, professor. Jogaço de bocha. É isso aí. Cláudio Souza, torcendo por Valinhos. Max Daniel, bom dia, Marcão. Primeira, segunda partida. 1x0 para Araraquara. Zé Neto, seja bem-vindo. Agostinho Nenês, sejam todos bem-vindos, amigos. Como o meu amigo Lamarca Francesco, lá na Itália. Benvenuto a MIT. Lamarca Francesco de Nápoli. Igor Vila no Rafa. Vamos acompanhar. Partiu Igor Rafa. Opa! Araraquara de bola do Igor. Espetáculo de Rafa do Igor na boca. Alexandre Ortiz. Bom dia, amigo Marcão. Boa transmissão. Esse é feriado. Tamo junto, meu amigo Alexandre Ortiz. Vale do Paraíba. Lá pertinho da catedral da nossa padroeira. Nossa senhora Aparecida abençoe a todos na live, pessoal. Olha, pessoal. Vem no Rafa de Bolinhos, hein? Zé Carlos vai levar o Bolinho para o fundo. Vamos acompanhar. Partiu Zé Carlos. Rafa! Rafa! Vai pontear para seis. Igor Vila. E a 14. Vitor Goulart. Bom dia, Marcão. Tamo junto. João Palmitau. Só tem fera aí. Chegando perto aí de 400 pessoas na live. Curtindo essa grande final. Casa cheia aí, ó, pessoal. São José do Rio Preto. Grande final. Jogos abertos do interior, 2023. Meu amigo Alá Orvila. Vamos, Araraquara. Olha o filho dele, Ponte Ander, soltando o Bolinho. Fazer uma cabeceira mais alta aqui para poder passar por cima do Igor. Eu não consigo filmar. Ele tampa tudo. Olha, dá uma olhada. Só quando ele abaixa. Bem jogada. Bem jogada lá, Bocha do Igor. Belo ponto do Igor Vila. Perfeito no ponto. Ronaldo Galvão. Seja bem-vindo, nosso cientista da Bocha. Seja bem-vindo, Spock. Choquito transmitindo. Amigos do Dom Bochas também. Disputa de terceiro e quarto lugares. Amigos do Dom Bochas. Facebook. 1x0 de partidas para São Caetano. 1x0 de partidas para São Caetano. Aqui, pessoal. 14x8. Estava 8x8. Com 6. 14x8 para Araraquara. 1x0 de partidas para Araraquara. Zé Carlos do Rafa. Vamos acompanhar. Compartilhem, meus amigos. Compartilhem. Zé Carlos. Rafa passou. 14x no placar. Ponto no chão. De Araraquara. William Tofano. Parabéns pela transmissão. Ribeirão Preto. Amigo Luciano. Lá de São Paulo. Clube Basco da Gama. Edivaldo Pacífico. Bom dia, Marcão. Bom feriado a todos. Que Nossa Senhora abençoe a todos. Tamo junto, amigo. Meu amigo Zé Carlos Gaona. Marcão, eu tiro o chapéu para você, meu amigo. Só o Marquinho que não tira aqui. Faz 27 dias com esse chapéu verde aí, ó. Cavalo. Tá colado na cabeça do Marquinho. Espetáculo de ponto do Marquinho. Claudinei Elias. Tamo junto. Vamos virar da Valinhos. Nosso amigo Rafael se trancar. Vai deixar um aperto para Valinhos. Partiu Rafael na bola, na boca, na boca. No lugar. No lugar. 14 no placar e 4 no chão. Duas para trás. Espetáculo de Rafa do Rafael, do verbo Rafar. Eu, Rafa, tu, Rafa, ele, Rafa e o Rafael Rafou. Marquinhos de novo ponteando. Terceira bocha de Valinhos. E é bem jogada. E é bem jogada. Vai brigar pelo ponto. Rabiscoi segurou. Perfeita a bocha do Marquinhos. Não se entrega a Valinhos. Se o Rafael derrubar, acredito que o Zé Carlos vai em Rafa do Lim. Vamos acompanhar. Rafael de novo no Rafa. Concentração do Rafael. Partiu no Rafa, trancado no lugar. Na boca. Trocada de Rafa no lugar de novo. Vamos ver o que vai fazer o nosso amigo Zé Carlos. Vai Rafa, o Bolinho. Conheço, Zé. Não vai ter o gosto de jogar a ponte e não de fazer, né? Ou tomar mais uma trocada. Vem no Bolinho. Zé Carlos. Vamos acompanhar. Zé Carlos de Valinhos. Concentração. No Bolinho. Perfeito. Perfeito. Rafa de Bulim. Que espetáculo. Que espetáculo de Rafa de Bulim. Que jogaço de bocha. Ainda não, dizem assim. Espetáculo de Rafa lá do Zé Carlos. Que show. Tem condições. Tem condições de pontear lá o Igor. De puxar para um, fazer dois pontos mais. E é 16. O ponto está razoavelmente grande. Pode piombar na prancha. No meio das duas brancas. Pode pontear pelo canal. Vamos ver o que vai fazer meu amigo Igor Vila. Que jogão de bocha. Vai pontear lá o nosso amigo Igor. Ponteando pela canaleta lá. Só não pode balançar, né? Senão ela vai rabiscar. Balançou. Trombou perfeita. Ela não trombou. Rabiscou e ficou perfeita. Se pega cheio na bocha dele ali. Podia deixar quatro no chão lá. Ou até seis. Ela só rabiscou sua própria bocha e chegou. Dezesseis a oito. Jogaço de bocha. Isso aí, minha amiga Gi. Meu amigo Felipe Santos lá de Lisboa. Seja bem-vindo, companheiríssimo. Atravessando o Oceano Atlântico. Meu amigo Felipe Santos. Seja bem-vindo, ô gajo. São Caetano. Vitória de São Caetano. São Caetano, terceiro lugar, pessoal. Terceiro lugar, São Caetano. Quarto lugar, Jaú. Vamos acompanhar Zé Carlos, no Rafa. Partiu Zé Carlos, no Rafa. Meia bola. Não levou sorte, Zé. É do sorte. É do sorte. Mais do sorte. Não levou sorte, Zé Carlos. Pegou bem a Rafa. Ponto no chão. De Araraquara, Marquinhos vem pro ponto. Que jogão, pessoal. Que jogão, pessoal. Muito obrigado, Felipe. Direto de Lisboa, Portugal. Curtindo nossa bocha. É uma honra. Seja sempre bem-vindo, amigo. Dona Maria Valdeci Borchetti, lá de São Borja, Rio Grande do Sul. Marquinhos balançou muito atrasado. Ficou curta. Ficou curta a bocha do Marquinhos. Facilitou a vida desse grande jogador, Igor. Igor Vila. A lindo filho, Pindamonhangaba. Seja bem-vindo. Meu amigo Sérgio. Norgachol, bom dia. Gilberto Majedans. Bem, perfeita a bocha do Igor. Xavi Onopoli. Perfeição de ponto do Igor. Xaviado no bulim. Meu amigo Zé Carlos. Vem pro Rafa. Vantagem de bocha da bocha azul. De Araraquara. 16 no placar para Araraquara. Zé Carlos vem no Rafa. Vamos acompanhar o Zé. Zé Carlos de Valim. Partiu o Zé Carlos. Zé Carlos. Olha, parece que o ponto é azul. Parece. Ponto parece azul de Araraquara. Como diz o meu amigo ali, é do Zome. Muito perto, mas muito perto do título de campeão dos Jogos Abertos 2023. Araraquara. Ponto no chão de Araraquara. Marquinho vai pontear. Acho que vai pontear a última bocha. Vai ter que jogar a última bocha de Valinhos. E Araraquara vai ter duas bochas para trás. Vai pontear o meu amigo Marquinhos. Ou não. Vai pontear. Só colando no bolinho. E deixou curto. O ponto vai fazer. O ponto vai fazer. Igor Vila, na minha opinião, vai ganhar o jogo ponteando. Na minha opinião. Ou vai rafar o Rafael? Rafael acho que vai na bola. Nem precisa, né? Porque tem um ponto gigante. Mas tem duas bochas para trás. Bochada valendo o título de campeão dos Jogos Abertos. Rafael na bola. Araraquara. Campeão dos Jogos Abertos do Interior. Parabéns, Araraquara. Simplesmente deram um show. Simplesmente deram um show. Parabéns, Araraquara. Boa! Espera aí que eu vou ficar no meio. Espera aí. Olha aqui, bem no meio da roda. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Olha aí. É campeão! É campeão! Parabéns. Parabéns, Araraquara! Parabéns! Aqui. Fabinho. Parabéns, Fabinho. Verdadeiro show. Encosta aqui, Tiago. Deixa eu só filmar. Ô, Tiago, encosta aqui com o Fabinho. Pessoal, só o Fabinho e o Tiago aqui, por favor. Ô, Tiago, por favor. Pessoal, nomeado pela live, por todos que acompanharam, todos os amigos da Bocha, a melhor dupla dos Jogos Abertos. Parabéns, 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 Fabinho e o Tiago, parabéns, jogaram muito. Parabéns, Araraquara, parabéns. Campeões! Aqui, meu amigo, Flaviano Barbosa. Não vai chorar, que é feio, né? Flaviano Barbosa, pessoal, presidente da Liga Araraquarense de Bosch. Fez um trabalho maravilhoso. Conseguiu uma equipe fortíssima, bem treinada, bem trabalhada. Parabéns, Araraquara. Vocês deram um show, vencendo equipes fortíssimas, como o meu amigo Caco, aqui de São Caetano, reconhecendo. Parabéns, Caco. Equipe São Caetano, enfim. Vocês venceram todos, passaram. Meus parabéns, Flaviano Barbosa. Esse é o primeiro ano que a gente está montando essa equipe, é o nosso primeiro ano. A gente sabia que era muito difícil. Caieiras, os dois anos para trás campeão, São Caetano, os dois anos campeão. E nós caímos na parte de cima. Todos os nossos amigos, grandes jogadores. Eu admiro São Caetano Caieiras. Nas transmissões, você vê que eu fico lá curtindo. Porque eu adoro os atletas. São grandes jogadores. O nosso esporte é feito desse amor, dessa amizade dos amigos, né, Flaviano? Sim, sim. E um grande abraço a todos. Marcão, você e o Galvão... Só faz um favor, mostra para a turma que camisa que eu estou usando e estou aqui no meio de vocês, por favor. É o contrário. É o contrário. Ok, pessoal. Eu estou com a camisa de São Caetano. De São Caetano. E está aqui no... Muita honra. Mas estou aqui no meio de vocês, acompanhando essa magnífica equipe. Parabéns, pessoal. Valeu, Marcão. Obrigado. Eu não gritei hoje, não, né? Não gritou muito, né? Não gritou muito. Quem é o Zome? Você falou que o ponto era do Zome? Quem é o Zome? Os Zome aqui somos nós. Parabéns, parabéns. Parabéns, São Caetano. Terceiro lugar, Valinhos. Meu amigo Marquinhos. Parabéns, Marquinhos. Parabéns, Valinhos. Parabéns a toda a família que curtiu aí a live. Curtiu todas as partidas. Aí, Zé. Entrou jogando muitos. Ó, aqui Zé do Salto. Simplesmente nosso maior jogador da história da Bosch. Parabéns, seu Zé. E o Zé Carlos que entrou e jogou muito, Zé. Parabéns. A Rafa mais bonita do torneio foi a sua lá. A Rafa mais bonita do torneio. Parabéns, Zé. Equipe Valinhos. Parabéns aí, pessoal. Marquinhos, parabéns. Abração a toda a sua família lá e parabéns. Senhor Admir. Parabéns, Valinhos. Vice-campeões. Parabéns. É isso aí, pessoal. Tiaguinho aqui, ó. Pessoal de São Caetano. Terceiro lugar. Paulinho, Niri. Parabéns. Caco, Daniel. Parabéns. Durval. Parabéns. É isso aí, pessoal. Lubrega. Tiaguinho. Parabéns, Tiaguinho. Vice-campeão. Parabéns, meu amigo Bolão. Parabéns, Bolão. Aqui o Tico. Máquina da Bospa.